Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre política, religião, tecnologia, saúde, alimentação, turismo. E recentemente eu fiz uns vídeos de turismo na trilha Corcovado e aconteceu um acidente, um acidente na filmagem simples, muito sutil, mas que me chamou a atenção. Vocês vão ver agora, 2 a 3 minutos de março, pegando o fundo musical, uma montagem usando os vídeos que eu fiz subindo o humor com o fundo musical. Eu vou repetir duas vezes, uma sem efeito nenhum do que eu vou apresentar e o outro com um efeito que foi um acidente que eu descobri, que eu vou comentar. Você vai ter esses dois vídeos, você vai ver o primeiro, normal, os mesmos, os vídeos são idênticos, mesma trilha, as mesmas imagens. Porém, no segundo eu vou acrescentar um efeito visual nele. E você vai comentar embaixo desse vídeo o que foi que você percebeu, ok? Esse vídeo vai ser só para isso, você vai comentar embaixo, eu percebi isso e isso, eu acho que o primeiro ficou melhor que o segundo. São idênticos, com uma mudança bem sutil, ok? E num próximo vídeo eu vou comentar, mas é importante que você veja, tanto é que o título desse vídeo é Técnicas de Filmagem, Técnica de Filmagem Acidental. Tomara que o YouTube não venha dizer que o acidental ali é algum acidente e marcar esse vídeo com a técnica de filmagem acidental, né? Acho que vai ficar por aí assim, mais ou menos. Vamos lá, tá ok? Eu vou encerrar aqui, eu só volto num próximo vídeo. Vocês vão ver o primeiro e o segundo. Vou repetir duas vezes, só que o primeiro normal e o segundo com um efeito sutil. E você comente embaixo o que foi que você percebeu. E eu no próximo vídeo vou te explicar como eu fiz isso. O que é simples de perceber. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal